Em 2022 eu fiz 37 vídeos só de farms. Hoje eu e um amigo meu vamos avaliar todas elas, desde o porquê como a pior categoria e o faz imediatamente como a melhor categoria. Desde já eu peço-vos o vosso like, comentem alguma coisa e inscrevam-se para mais conteúdo como este. Portanto, é isso, bora para o vídeo. Temos aqui 37 farms para avaliar. Feito tudo em 2022, sabendo que há farms que infelizmente já não funcionam. Que nem começando já pela primeira, que é farm de cabeça de Twitter. Mas nesta farm era boa da boa. O problema é que, né, com as atualizações algumas coisas mudaram e afins, mas... Sim, ela perdeu muito. Se nós tivéssemos feito, tipo, num mundo desde 1.17, eu acho que valia a pena. É que depois era só fazer umas modificações. Portanto, eu acho que um mais ou menos, não? Mais ou menos é válido, sim. Ela ainda dá para ser útil. É, que ainda produz. Portanto, olha, é isso. Bom, eu acho que agora, eu vou ser sincero, já não lembro qual foi a próxima farm. Portanto, vamos desde aqui de baixo até cá acima. Farm de cenoura e batata. Esta farm aqui, mano, é muito boa, tipo, tanto para endgame, midgame e início. E farm muita cena. Portanto, eu acho que é muito bom até para farmar esmeraldas. Também pela muito boa. Ainda mais porque comida no Minecraft é muito chato. É verdade. É que, tipo, não é um faça agora, porque, vá, mais ou menos início do jogo é um pouco difícil de se fazer. É assim, nós temos esta aqui. Este aqui, este também específico, era para, tipo, atualizar o duplicador TNTs, porque, infelizmente, na outra farm avariou, por causa da versão. Mas, se nós colocarmos este duplicador TNTs, já está tudo certo. Epá, acho que é um faça agora, porque farmar madeira, no geral, é muito chato. Não, mas farmar madeira no Minecraft é uma das piores coisas que tem. E qualquer coisa para ajudar isso, já é essencial para a sua vida. Só que o problema desta farm é que é muito chato a desfazer, porque é bloco de mel, é bloco de slime e assassina toda. Mas, epá. É que a madeira ainda é muito essencial. É, é que nós estamos a falar mais por produção e não tanto, sei lá, o quão chato é construído, sei lá. Porque, se fôssemos para... Está avaliando a eficiência delas. É, se nós fôssemos para avaliar o quão chato seria, talvez a Obsidian, ou então a farm de Warden ganharia do mais chato. E a farm de ouro. Agora vamos ver aqui a farm de ouro. Epá, esta farm de ouro é tanto XP e ouro. É muito bom, mas é muito chato de se fazer. Eu tenho esta farm no meu mundo e eu vou classificá-la ou muito boa ou faço agora. O faço agora é que, epá, é que é muito chato de se fazer por causa dos círculos. O que é que acha? É que, assim, fazer os círculos realmente leva um tempinho, é chato. É, eu estava pensando... Mas é muito ouro. Epá, eu estava pensando, talvez, fazer um outro tutorial deste. Tipo, a mesma farm, porque muita gente fica meio confusa por causa dos círculos. E círculos, no geral, é confuso no Mind. Portanto, eu acho que é muito bom. É, eu acho que se não fosse tão complexo, eu acho que seria um faço agora. Mas como é muito bom... E ouro não é tão... Epá, o ouro é que tu usas mais para, tipo... Se tu não compras com os villagers, fazes cenoura dourada. Mas eu, no hardcore, faço maçã de dourada. E na Adrit, mas na Adrit não se faz todos os dias. É verdade. Epá, acho que é muito bom. Acho que muito bom é justo só por causa do XP também. Bom, a farm de mel. Epá, é o mais ou menos. Não é muito útil, só... Só para, tipo... Olha, por exemplo, a farm de mel tu só irias usar... Epá, na farm de madeira. Por causa dos pistões e isso tudo. Olha, é que eu sou um pouco hater de mel. Eu até coloquei essa se quiser. Mas, como a farm ainda é útil, eu ainda vou no mais ou menos. É que, tipo, também se vai por causa do... Da cena de decoração e a cena toda, portanto... Epá, o mais ou menos acho que é justo. Agora, epá, farm de... Choro os frutos, é tipo... Epá. Eu, por enquanto, nunca fiz. Eu ainda não fiz. A única coisa que eu tenho de choros no meu mapa é só decorativo e só são, tipo, duas ou três plantas. Sim, não. Isso aí é... Epá. Se quiser ou se não ainda ou por que só não é porque ela ainda funciona. Pois, verdade. E é uma cena bem simples. Agora, farm de villagers. Não é por nada. Não é por nada, mas esta aqui vai um faço agora porque... Minecraft acho que é a base da escravisão. Escrevisão? Escravidão. Escravidão. Pô, português. Tu consegues ouvir o stream deck? Não. Não ouves? Não. Oh. É, tô triste. Mas não. Farm village... Esta aqui funciona ainda. Esta aqui, infelizmente, já não funciona. Então, podemos já colocar ela no famoso. Se você quiser perder tempo, tá aí uma boa farm pra fazer. É, não. É que esta farm aqui funcionou até 1.19.1. Não 1.19.2 deixou de funcionar porque houve um mecanismo qualquer que mudou. Muita gente ficou a odiar-me por causa desta farm. Só que, tipo, eu fiquei... Mano, tá no comentário fixado. Enfim, mas é... Primeiro no porquê, né? Agora, farm de abóbora e melancia eu vou colocar no muito bom porque é muito fácil de se fazer. Não é preciso muita coisa do redstone. É muito complicado. Produz muita coisa mesmo e é útil depois pra vender com villagers. Tipo... Ok, eu tinha esquecido o fator villager. É que 12 melancias ou 12 abóboras equivale a 12 esmeraldas. Tipo, literalmente, 1 por 1. Ou seja, vai dar 1. É que você me convenceu. Eu tava muito pelo mais ou menos porque eu não sou meio hater de abóbora e melancia. Deixa-me adivinhar. Skyblock da Ipixel? Sim. Sabia. Ah, farm de pesca. Epá, muito bom. É bem fácil. Cara, eu dou um parênteses nisso. Talvez um faça agora por ser muito fácil e ajuda qualquer pessoa no início. Verdade, verdade, verdade. Acho que é um faça agora. Já agora, ainda não sei se ninguém, tipo, entendeu ou se há alguma pessoa perdida mas, tipo, porque é, tipo, o pior rank o faça agora é o melhor só mesmo pra esclarecer as coisas. Agora, farm de creeper sem gato. Epá, em termos de produtividade é um faça agora só que é chato de se fazer. Cara, eu acho que é muito boa. Faça agora tem que ser valer muito pra, tipo, ser agora mesmo. Epá, é a verdade. E também você não vai precisar de tanta pólvora, assim. Depende, não sei se tu precisas muito até em ter pra, tipo, sei lá, escavar no Nether ou coisas assim. Tais a ver? Sim, mas eu acho que se você tá nessa saga você consegue fazer essa farm. Então, tipo, não é tão... É, então sendo assim esta farm, vê... Tipo, esta aqui seria o primeiro modelo que é com gatos. Esta aqui é sem gatos e é bem mais eficaz. Acho que produz uns mais de 2 mil do que esta aqui. Esta aqui produz 3 mil e... 400 por hora, mais ou menos. Dependendo das camadas. Portanto, eu acho que a primeira farm de creeper vai pra mais ou menos e a segunda para muito boa. Eu acho que é se quiser a primeira. Primeira? É, mas é... uma versão melhorada dela. É que, mano, se tu colocares uma farm de mel e mais ou menos uma farm de pólvora em se quiser eu acho que é muito desrespecuoso. Cara, é que... Não, mas o problema disso é que você tem duas versões da mesma farm, entendeu? É verdade. É, pá, e os dois gastam mais ou menos os mesmos materiais só que, tipo, a farm de creeper sem gato é menos chato por causa do gato. Portanto, ok, é justo. Ok. Agora, se vocês quiserem perder tempo esta farm de areia em que vocês têm que partir o portal infelizmente no 1.19 já não funciona. Pelo menos este modelo vocês tinham que fazer uma modificação colocar umas folhas tipo de baixo dos blocos de slime e como não está no tutorial epá, eu vou dizer um porquê não é que está a outra farm de areia. Está aqui. Esta aqui, mano, é um faça agora, não é por nada. Porque é só partir os abedrock está feito. Faz os dos quatro cantos. Faz os três são incríveis. A única parte má é que toda a areia vai para o spawn do teu mapa. Portanto, acho que vai descer para um muito bom. Quer dizer, é... É que assim, eu pessoalmente estou a 3.600 blocos do meu spawn e ter que voar de frente e para trás. Epá, acho que é justo. É, isso ajuda normalmente quem tem o spawn na casa. É, agora, farm de pedra, mano. Acho que é um faça agora. Porque é FKP automático. Se tu queres pedra tipo normal que tu achas assim no mundo, epá, metes uma fornalha industrial e está feito. Portanto, acho que é um faça agora. Farms de pedra são sempre incríveis. Sim, a não ser que tu sejas um maluco e queiras partir montanhas e farmas a pedra. Portanto, agora, farm de Enderman. Epá, nós temos a farm de ouro XP. Eu pessoalmente só uso Ender Pearl em situações de tipo perigo. Ou seja, quando tiver, sei lá, com o Warden ou uma coisa assim. Epá, mas é que consegue 33 níveis em um minuto. É, olha que... Ou é um muito bom ou é muito bom ou é um faça agora. Acho que é um muito bom. Muito boa. Porque tu ainda tens que matar o dragão do fim. Tens que matar o dragão do fim. É que assim, você também tem que ver que XP depois de um tempo vira essencial porque você precisa encantar todas as armaduras. Epá, mas acho que ainda assim é justo, visto que temos ali a farm de ouro. A dificuldade entra uma muito boa. Ok, a farm do Warden. Epá, vou ser sincero. Eu só fiz este vídeo só porque sim e porque o Warden é tipo o mal mais, né? Epá, eu vou colocar no se quiseres. Porque se tu quiseres perder também o teu mundo, embora este aqui seja muito seguro, fiz o máximo que eu consegui já agora, mas pronto. Eu acho que é um se quiser. Mas caso resolvam adicionar utilidades para isso, no futuro pode subir. Epá, é verdade. Quer dizer, tu só vais precisar... Não, mas por enquanto eu concordo. É se quiser agora. Porque o bloco que o Warden dropa, tu só vais querer isso se tu quiseres fazer uma farm de Skulk. Só que, mano, para isso acho que mais vale tu simplesmente ir a uma Deep Dark, apanhar o bloco e dar o fora. É, aí você tem um bom ponto. E acho que a farm de Skulk consequentemente é um... ou mais ou menos é muito bom. Porque no farm de Skulk tu consegues XP e o bloco ao mesmo tempo. Tipo, tu podes escolher se tu queres formar o bloco ou se queres formar apenas XP. Ok, é. E eu, por enquanto, só usei esta farm tipo para bloco de decoração. Nada de mais. É que também, você quase nunca vai utilizar isso para XP pela... É, por tipo... Você tem atrás disso, mas vale fazer uma farm de XP normal. Automático. Tem tipo a farm de Enderman e ouro. A farm de vacas. Esta aqui tu vais precisar de uma farm de trigo. E farm de trigo é muito fácil. Tipo, usas o meu micro farm. Feito. Portanto, acho que fica aqui na categoria de muito bom. Porque tu podes fazer logo no início do jogo. Concordo, é. Por ser fácil, entra no muito bom. E te ajuda a te alimentar se você tiver preguiça de fazer uma grande forma. Yeah. Qualquer ideia eu vou fazer uma farm de Oglin que é tipo mil vezes do que uma farm de vaca. Agora, farm de madeira de Nedra. Epa, é mais ou menos porque tu gastas muito machado e ganhas mais madeira sem casca do que com casca. Esse aqui é o lado negativo. Mas é, acho que mais ou menos, só mesmo se quiseres a madeira, mas já. Farm de Raid, que já agora saiu um há duas semanas atrás, que é mil vezes melhor do que essa aqui porque essa aqui acho que é de 200 ou 300 emeraldas por hora, enquanto que a outra farm é de 10 mil. Portanto, acho que... Epa, muito bom ou não? Por causa do que é simples? Ou mais ou menos? Acho que mais ou menos. Eu acho que é mais ou menos. É verdade. Se não tivesse a nova versão, ela até poderia ser viva. Agora, farm de lama, epa, se quiseres. Se quiseres. Sim, é por decorações a maioria vão ser sempre baixos. Farm de ferro, epá, é um... Tens que ter. Farm de gelo, pá. Eu acho que é muito boa porque gelo é bom para você quiser fazer caminhos. É verdade. Mas é só mesmo por causa dos caminhos, senão acho que seriam mais ou menos. Agora, mob trap, obrigatoriamente aqui. Obrigatoriamente. É a maior fonte de, tipo, itens de mobs, assim, no geral. Portanto, é isso. Farm de tartaruga, mano. Olha, eu vou explicar uma coisa. Tu dirias que nota? Se quiser. Se quiser, ok. Colocaria no mais ou menos sendo muito bom. Queres saber o porquê? Há um modelo de farm de ouro que tu precisas de ovos de tartaruga. Certo? Há muitas farms que tu precisas de ovos de tartaruga, mas é muito específico. E talvez, às vezes, precisas da casca de tartaruga só mesmo para fazer uma posição em que tu tens resistência 4. Só que ficas boelento. E acho que ia um mais ou menos. Eu acho que fica no meio termo entre mais ou menos aqui. Porque eu queria o se quiser, você pensou no muito boa. É, ok. Mais ou menos. Ok. Farm de carpete, mano, é a melhor farm em termos de combustível. É um faça agora. E é boé fácil. É que é só um pistão, dois blocos de slime, carpete, observador está feito. Agora, micro farm, tu aqui consegues tudo. Se tu tiveres a farm de, tipo, a mob trap, automaticamente consegues fazer esta. Portanto, acho que é um faça agora. E consegues, tipo, instantaneamente, em um minuto, acho que uns 2 ou 3 packs do vegetal que tu queiras. Portanto. Sim, ainda é, por ser micro, é bem mais compacto que a que a gente colocou na muito boa. Agora, a farm do Guardian acho que é muito bom. Porque tu só queres a farm do Guardian só mesmo para itens. Tá bem? Tu podes formar XP, mas neste modelo de farm é só itens. Agora, a farm de rosa do Eater, infelizmente, já não funciona em 1.19. Portanto. Não, é um se quiser. Porque há muita gente que não consegue jogar em 1.18 para cima. Portanto, acho que é um se quiser. Ah, mas não quer seguir a regra do porquê ser sempre as farms que não podem mais ser feitas. Ok, vá, é justo. Realmente. Agora, a farm do Propagulo, epá, não é por nada, mas acho que vou dizer um porquê. Eu também. Tipo... Não consigo pensar em nada. É que eu acho que é um porquê ou então se quiser, por tipo, se quiser. É que se tu tens uma farm... Tudo bem, a farm funciona, mate. É que se tu tens uma farm completamente a FK e tipo de madeira de manga. Ok, é um se quiser, porque tu até farms lá do Propagulo. Mas epá, uma micro farm especificamente só do Propagulo. Porquê? É muito bom. Porquê? Agora, farm do Obsidian. Ih, mano. 44... 40 mil do Obsidian por hora. Cara, acho que é muito boa. Acho que é... Epá. Eu só não dou o faça agora. Eu só não... Eu só não dou o faça agora porque é muito complicado. É muito arriscado de fazer esta farm, mas epá. Se não fosse pela dificuldade, era o faça agora. Imediatamente. Agora. Epá, farm do Amfibrile acho que é muito bom. Tipo... Eu gosto do bloco. Simplesmente é... Ok, tá-se fixe. Agora, farm do Slime. Vamos fazer agora. Este aqui nem sequer precisas partir a chunk inteira. É só tipo, 4 ou 5 blocos da altura das camadas 20, 30, por aí. Feito. Agora, farm de Malporsagem. Consegues Malporsagem em 1 minuto. Tipo, Malporsagem 5 em 1 minuto. Eu vou colocar em muito bom. Eu acho que é muito boa. Só porque você necessariamente precisa ter a farm de Villager para valer a pena. É, tu precisas de um Villager. Quer dizer, não, não, nesta aqui não precisas de Villager. Tu precisas de Villager é na da raid. Nesta aqui, tu precisas é de... Infelizmente, precisas de ter o Villager Outpost. Tipo, a estrutura. Isso é lixado de encontrar. Por acaso, também temos uma compilação enorme de vários seeds para o mancar se quiserem, está aí o card. Agora, última farm. Farm de Lula. Mano, eu vou dizer-lhe. O início, quando eu fiz esta farm, mano, eu só formava salmão. Não, mano, só que, tipo, quando tu ficas a construir ao pé, tipo, eu só ignorei a farm. Tipo, funcionava, mas formava mais salmão do que tinta. A partir do momento que tu simplesmente ignoras a farm e ficas a construir à volta, tipo, não literalmente na farm, mas, tipo, perto de chunks, farma muita tinta. Portanto, acho que é um muito bom. Ok. É, porque... Não, você é comentado o argumento. Nem vou dizer o mais ou menos. Sabe porquê? Precisas de secar todo o rio à volta. Portanto, acho que merece mais ou menos. É que assim, tinta... Ah, mas acho que eu ia falar mais ou menos porque também não tem tantas utilidades para tinta. Pois. É que, tipo, tinta só gosta de precisar o quê? Concreto, terracota, é só mesmo para, tipo, bloco decorativo. É, acho que temos aqui a tira lícita de 2022. Isto aqui é todos os vídeos de farms que eu fiz no ano passado. Já agora, a farm de madeira tem duas versões, em que é a farm em si e depois o duplicador TNT. E, bom, com isto nós concluímos o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, por favor, deixem o like, comentem alguma coisa e inscrevam-se para chegarmos à meta de 30 mil inscritos. Nos vemos no próximo vídeo ou livestream e tchau.